Música Pensando em ganhar, entrei neste jogo Mas fui reprovado a prova de fogo Porque o amor, dinheiro não paga Perdi para sempre a pessoa amada E por isso hoje estou desse jeito Não acho remédio Pra curar despeito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor Pensando em ganhar, entrei neste jogo Mas fui reprovado a prova de fogo Porque o amor, dinheiro não paga Perdi para sempre a pessoa amada E por isso hoje estou desse jeito Não acho remédio Para curar despeito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor Vem, vem, vem